Oi, você estudante de Intermática da Arte de Saúde que quer fazer cursos com certificados ou você que não é da saúde, mas tem interesse em termos na Arte de Saúde a gente vai falar hoje sobre um site chamado Tererab Cursos que está escrito aqui, você clica no primeiro link aí você vai vir aqui na página inicial mais de 29 mil alunos, visitas, 30 aulas, tem 15 cursos aqui, como você pode ver aí você tem de teste rápido, você tem de avaliação, você tem de biosegurança, de coleta de sangue diagnóstico de partidos virais, então A, B, C, D, E, diagnóstico do HIV, diagnóstico da sífilis, doença de chagas todos eles com um certificado, doença de fosso-form, equipamentos na área de laboratório sobre a gonorreia, sobre o cuidado integral com HIV, pessoa com HIV técnicas de comprolação de grana, cuidados na execução do DR, fluido normal para a identificação do HIV com ONGs e tuberculose muito bom, todos esses vídeos, você consegue ver aqui, 15 horas então você tem 15 horas certificado então o que eu faço, é só eu clicar aqui, cadastro você vem cá, coloca o seu nome, usuário, faz o cadastro, pode fazer como estudante, professor, profissional da saúde, profissional liberal ou outros interessados que você quiser aí você vai colocar informações aqui, tá, muito simples, né, e registra-se registrou na plataforma, aí você vem e vai escolher o curso por exemplo, vamos pegar aqui, teste para HIV aí, nesse curso, você vai aprender, tem que fazer o seu cadastro, tá mesmo não fazendo cadastro, você tem acesso, mas você ganha o certificado e fazer o cadastro e a prova são 10 questões, se você acertar 7 ou mais, você consegue o certificado no final do curso, que você pode fazer várias vezes, tá então aqui está todos os cursos, ó, apresentação, a gente não vai entrar aqui, mas só para você ver você pode assistir o online ou baixar o conteúdo, olha que legal você pode abaixar e ver no seu computador quando você quiser aí aqui tem a descrição do curso, o que você vai aprender a carga horária do certificado, é um curso livre, né, avaliação disponível, certificado gratuito, então você vai fazer um curso, um ótimo site do Ministério da Saúde, que é o TELAB e vai ter o certificado no final do curso, tá e não precisa terminar, fazer todos os modos para você fazer a prova na hora que você cadastrou, se você quiser, mostrou, já tem conhecimento sobre eu já posso fazer a prova, tá bom mas vale a pena, as aulas são muito boas, são muito esquecedoras, ótimo conteúdo então você pode escolher aqui, tá bom além disso, você pode vir aqui, ó, vamos, olha aqui, ó então você escolhe o curso que você quiser, você pode ver, eu vou baixar o conteúdo e por aí vai, ó, teste rápido, avaliação que a gente falou aqui seria o histórico, né, o histórico da epidemia no país a parte de notícias, então, você tem aqui toda a parte de notícia é, isso aqui é muito interessante, ó, a biblioteca então aqui, ó, você tem acesso à biblioteca de topos e de tese, dissertações isso aqui é muito interessante é, são links, né, proteca virtual de saúde, proteca virtual de português o Google acadêmico, né, e isso aqui, ó, livros gratuitos você clica aqui, você vai ter acesso a todos esses livros gratuitos aqui são 375 livros gratuitos então você pode ir procurando, ó, todos esses aqui você vai ter de forma gratuita, tá bom hematologia, livro de idade de ginecologia para locais com menos recursos então, assim, atas, músculos, e por aí vai é muita opção, você vai, depois você vai pesquisar com calma aqui mas você consegue, tá é, você tem coisas que são periódicos CAPS também você pode entrar aqui pra você ver portando domínio público é, CELS, ah, isso aqui que eu ia falar esse aqui vai muito a pena é livros também todos de forma gratuita olha como você pode ter acesso a aí você digita o título que você quer você pode procurar por editoras como Fiocruz e por aí vai, ó, da editora todos gratuitos e é muito livros mesmo tá vendo, ó 1470 títulos disponíveis 908 títulos em acesso aberto é, 12.308 capítulos em acesso aberto e para os autores e downloads, né então é só você clicar no livro que você deseja e fazer o download muito simples, né você pode filtrar por organizador por autor, por título é, é só você, ó aqui, ó fica aqui também é só você então você procura você pode fazer uma pesquisa como a gente falou por autor, por índice ou por editor só clicar aqui e você faz o download, tá bom dos livros é, vamos voltar agora tem a partir do CEL de artigos, né periódico, capos então são vários links que você pode ter acesso aqui, ficha de notificações como você pode ver aqui HIV, hepatites, entre outros aqui é NE32 que fala sobre segurança saúde, segurança, trabalho as portarias que falam sobre HIV simples, doenças sexualmente transmissíveis VST hepatites reais e tuberculose entre outros resolução de retoria corrigiada livros que você pode ter acesso é o principal todos os manuais técnicos para conduta e tratamento tudo sobre HIV hepatite tuberculose chagas todos aqueles cursos lá que a gente falou tem manuais ministérios de conduta e tratamento então você faz download de todos esses aqui ó muito legal e qualquer vantagem esse é um tempo que atualiza muito rápido então aqui você já consegue identificar os mais atuais entendeu por exemplo você digita isso aqui ó a prep que é profilaxias pós-exposição você ó já foi aqui já faz download tá vendo ó vamos abrir pra você ver então aí a vantagem é que você sabe que você vai ter o documento mais atualizado de qualquer tema aqui sobre HRV paquitos gerais ISTs e DSTs e por aí vai então aí você tem acesso ao material é só você virar e passar pro seu computador então assim é muito bom até assim é completo você trazer seus protocolos de enfermagem ou da área médica a sua unidade de base de saúde ou por qualquer outro lugar sobre esses termos aqui sobre PrEP HIV por aí vai ó você tem bastante ó HTFV aí você tem manual instrucional boletinhos e guias também pra você se atualizar boletinho epidemiológico tudo os mais atualizados estrutura no HIV entre outras coisas as informações que é do ministério né então é muita informação não dá pra falar um por um mas você pode por exemplo tem esses vídeos aqui também que você pode ter acesso ó diagnóstico infecção sexualmente transmissível IST HIV paquitos gerais manejo da síntese da atenção básica prevenção diagnóstico de tratamento prevenção da síntese e outros ISTs e por aí vai é muito conteúdo que tem aqui você consegue certificado e aprender certificado então é só você linkar depois que você faz o curso para você concluir você vai ter avaliação você faz a avaliação e automaticamente já pega o certificado na mesma hora então você reforçando aqui o mais importante faz o cadastro faz o cadastro escolhe depois que você tiver o cadastro você vai entrar com seu login e senha aí você vai ter acesso a qualquer um desses cursos que é só clicar e começar a fazer muito bom né então assim aproveite você pode ver que você consegue fazer muitas horas aqui com esse curso né então nesse curso é isso que a gente queria falar nesse site terab.id.gov.br aproveitem então você gostou do vídeo então se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais e na sua rede de imagens com o Telegram e o WhatsApp e aqui na descrição a gente tem vídeos relacionados também temos sobre educação saúde enfermagem internet empreender aqui na descrição também temos produtos gratuitos sobre ebook curso e outros produtos digitais aqui embaixo temos o link também para você ser afiliado de 4 ebooks e cada ebook tem 7 bônus oferecendo 40% de comissão fornecemos também matéria de divulgação como imagem texto e vídeos então te aguardo aqui na descrição e até o próximo vídeo e então se inscreva no canal clique no sininho